Arrasou Chegou aqui, parou, mandou no meu pedaço Não aguentei, eu não tenho medo de aço Alô galera, nós somos a dupla Zé Henrique e Gabriel Estamos aqui pra mandar um super abração a todos vocês E continue aí, ligadinhos com a gente, tá certo? Valeu galera, um abraço E um rodeio total Aqui o sistema é pronto